Será velado hoje no crematório do Cemitério da Penitência, na zona portuária do Rio, o corpo da atriz Elisângela, que nos deixou ontem aos 68 anos. A cerimônia de despedida da atriz será aberta ao público entre 1 e 3 horas da tarde e reservada aos amigos e familiares das 3 às 5 horas da tarde, quando o corpo será encaminhado para a cremação. Elisângela morreu nesta sexta-feira na cidade de Guapimirim, região metropolitana do Rio, onde morava. Segundo a prefeitura da cidade, Elisângela deu entrada num hospital municipal com uma parada cardiorrespiratória depois de ser atendida pelas equipes do SAMU. Houve uma tentativa de reanimação, mas sem sucesso. Essa foi a segunda vez que o sistema de saúde do município atendeu Elisângela. Na primeira, ela deu entrada na unidade com graves problemas respiratórios, que foram sequelas da covid. Na época, a artista, que era antivacina, teve alta algumas semanas depois. Do Rio de Janeiro, Diana Rogers.